A gente dos cabelos ontem que eu vim. Você nem me elogiou, não falou nada. E eu não te dei pra gente. Mas não falou do meu cabelo. Não, mas tá lindo mesmo, gostei. Ficou ripinicado, foi? Ficou ripinicado, né? Que chama? Ripicado. Ripicado, né? Ripicado? É, ripicado porque ele bota assim. Ripicado? É, ele bota assim, ó. É o modo de falar nada não, ó. Tá, então... Você lembra que eu tava te devendo? Bateu na consciência, né? Quer que você me dê uma coisinha? Graças a Deus, você lembrou disso. Meu padricício. Meu padricício, ela lembrou disso aí, meu filho. Que isso? É um santo forte. Eu tenho fé nele. É, você acha que você merece o quê? Pera, por que tu tá olhando pra lá, boi? Eita, merece ela? Eu mereço. Dormida com você. Dormida? Deitar e dormir? Não! Não, mas dormida é dormir, ué. Aqui não é. Na terra dele, acho que não é dormida. Na terra da coladiana, dormida, meu filho. Dormida! Dormida! O que não faz é dormir. Não faz dormir não, porra. Se dormir o sonho acaba. Ele prefere tomar banho junto comigo ou ver... Todas as opções. Ou ver um vídeo dentro do meu close. Eita, porra, meia hora de cacete, né? Cacete, não existe. Eu vou... como é? O Crozes? E aí? Eu vou escolher o... o seu close. Agora tem que mostrar o meu que tem raio dentro, viu? Tá, vou escolher aqui. Eu tô brincando. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tô do lado, vendo tudo. Eu sou uma corna, né? Corna mansa? Mansa não, mas corna. Marissa aqui, eu. Vai. Não, eu tenho que ver pro vídeo, né? Não, mostrar é frio. Ó, 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 ó. Vá, Beto. Vá, Beto. Vá, Beto. Vá, Beto. Juliana. Juliana, depois... Vamos tragar um Whatsapp, Juliana, depois? Vou mostrar dois, quero a dois. E ela? Não dá uma medida na outra? Tá doida. Não pode não, é? Tá bom. É bunda de rato isso? É não, porra, bunda. Por que você não pega assim, bota de lado e ranga? Tá louco. Não é, não é, minha amiga, é real. Deixa eu ver, eu sei. Eu quero saber se é... Que cara... Será que é? Você viu morena? E aí, o que você achou? Já, já, já subiu um nível agora, né? Esse último, meu parceiro. Mas que é simples. Ah, é? 35 mil likes. 40, galera, dá mais. Você não consegue? Quem não consegue? Você. Eu não consegui ganhar um like? Turma, vamos mostrar pra esse cabra aqui. Que nós conseguimos 40 mil likes pra nós ganhar mais recompensas. 40 mil! Já curte muito, 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 muito. Muito pouco pra nós, velho. Que meus... Os cabras que estão me acompanhando estão fidelizados com nós. 40 mil likes, meus cumpadres. Dá rocha aí e mostra. Que nós é 40 mil, viu? Obrigado por tudo aí, por ter mostrado isso. Ó a pomba dele! Deixa eu ver como tá, boy! Ela tá murcha. É, né? Eita, meu padrinho Cisse. Então tamo junto, deixa o like. Daqui a pouco ele vai estar lá no banheiro. Não? Deixa o like!